Olá! Tudo bem, pessoal? Nunca falei assim, né? Tudo bem, meninas? Bom, primeiramente, não foquem aqui na comissão de frente, porque eu tô, minha filha, cheia de tudo no meu rosto. Mas, enfim, eu vim aqui, como vocês viram no título do vídeo, eu vim aqui pra dizer pra vocês como foi minha experiência com o furacão Matthew, em português, Matheus. É... vou direto ao ponto, afinal, a gente aqui sabe que aqui é fundo de quintal, eu não tenho tempo, eu tenho que cozinhar agora, fazer janta, levar pra manhã pro trabalho. É... então, tudo começou no início da semana passada, né? Que eu tava ouvindo já as pessoas falarem sobre furacão, 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 mas então, até então, as pessoas não tinham levado a sério, né? A sério mesmo. Então, quando foi na terça-feira, que o furacão passou pelo Haiti, tal, e começou a realmente matar pessoas, né? Fazer vítimas. O pessoal aqui dos Estados Unidos, assim, as pessoas, tal, começaram a ficar assustadas. Até porque, é... a mídia começou a explorar muito isso e dizer que seria o pior furacão de todos os tempos. E... como eu, que sou leiga e nunca passei por um tipo de... nossa, meu cabelo não tá legal hoje. Nunca passei por esse tipo de evento, né? Natural, assim, nenhum tipo de... de desastre natural, nenhum tipo de nada. Afinal, no Brasil, graças a Deus, nós não temos isso. Eu já estava assustada no início com a possibilidade de ele passar aqui. E aí, depois que ele passou pelo Haiti, fez as vítimas e passou pelas Bahamas, fez vítimas, o pessoal começou a... Peraí, não. O bagulho vai ficar doido pra gente também. Então, eles têm aí uma escala aí, o Centro Internacional de Furacões, ou sei lá, o pessoal, a galera aí da meteorologia tem uma escala, né? É... da potência desses furacões. E eu não sei se eles... se a potência máxima é 6. Mas a gente nunca chegou... acho que eu não sei. Eu não sei também muito bem dessa... dessa história também. Não dá pra ver que eu não estudei, né? Mas enfim. Eu sei que a escala dele seria até 6, vamos supor. E a galera da mídia estava dizendo que a escala dele pra gente seria a escala 4, o que seria muito ruim. Afinal, a gente não tem um furacão tão ruim ou um desastre natural tão ruim, desde o Katrina, né? Aí, há 11 anos atrás. Eu acho que foi há 11 anos atrás, se eu não me engano, que passou pela Louisiana. E estragou tudo lá, como vocês sabem. Então, começou aquela coisa, ai meu Deus, vai ficar pesado pra gente, ele vai passar por aqui, vai levar tudo. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu nunca tinha visto, vocês estão ouvindo o meu cachorro aí, né? Então, não liga não. Porque eu nunca tinha passado por isso. Então, quando foi, na quarta-feira, a gente conseguiu mesmo, assim, da mídia e da galera da meteorologia, no jornal e tudo, dizendo que ele passaria pela gente na quinta-feira, né? De quinta pra sexta de madrugada, entre 8 da noite e 2 da manhã. Então, minha filha, o negócio já ficou doido na quarta-feira. Tanto que eu saí mais cedo do trabalho, eu saí do trabalho, se eu não me engano, acho que, não sei, 3 horas. Eu já tava passando muito mal de estômago, então eu acabei indo ao médico, né? E quando eu voltei, meu marido me mandou uma mensagem. Meu marido, pra quem não sabe, meu marido é bombeiro, né? Além dele trabalhar com a... ele trabalha na área da saúde em geral, porque ele é paramédico também. Então, ele trabalha com essas coisas, né? Então, pra ele dizer alguma coisa, é porque realmente o negócio tá brabo. Porque, geralmente, ele fala, ah, liga não, isso é coisa da mídia. É assim mesmo, eles vão aumentar tudo. Mas quando meu marido me ligou e pediu pra ir no mercado comprar água, eu fiquei assustada. Então, o que eu fiz? Saí do médico. Depois do médico, eu vim, passei no primeiro mercado, que era caminho daqui de casa. E, por incrível que pareça, vou botar uma foto pra vocês aí agora. Não tinha água. A água tinha acabado. Aí, a ficha começou a cair, que o negócio tava doido mesmo, que o bagulho tava doido, que ia ficar mesmo apertado o negócio. Então, eu já comecei a ficar com mais medo, né? Enquanto isso, algumas pessoas diziam que, ah, isso é a mídia. Outras pessoas estavam desesperadas comprando. E aí, eu saí daquele mercado, fui pra um segundo mercado e encontrei água. Beleza. Os postos de gasolina com fila, umas filas enormes pra poder botar gasolina. Porque, se caso acontecesse mesmo do furacão ter uma potência tão grande e acabar com tudo, a gente ia perder energia, a gente ia perder água. Os postos de gasolina não funcionariam. Então, as pessoas estavam indo mesmo. Ó, não tinha água no mercado. Os enlatados todos, sopas enlatadas, salsichas, as coisas que vem enlatada pronta, não tinha mais. Biscoitos, as coisas que você come sem precisar. Tudo que você possa se alimentar e não precise de energia. Afinal, aqui, a galera, o fogão, essas coisas, não é gás. Igual a gente no Brasil, que é gás, aquela de botijão de gás, né? Aqui é elétrico, eu acho, se eu não me engano. Aqui na minha casa é elétrico. Então, se acabar essa energia, ia ficar complicado. Mentira, que é meu telefone querendo descarregar. Enfim... Tô falando pra caramba também. Aí, beleza. O mercado começou a ficar vazio e tal. Beleza, acabou. Aquela ali, aí fui pro outro mercado, comprei água. Beleza. No outro dia, eu ainda fui trabalhar. Até então, a gente não sabia nada se realmente o meu trabalho ia fechar ou não. Então, a gente foi trabalhar. E nisso, o jornal falando, o rádio falando. Olha, gente, depois de duas horas, por favor, não fiquem na rua. Vão pra casa, vão se proteger. Vão tirar as coisas de lá de fora. Porque aqui a gente tem quintal atrás, quintal na frente. Então, às vezes, as pessoas botam cadeira. Tem as coisas ali atrás e tal. Então, as lixeiras também. Porque aqui a gente bota a lixeira do lado de fora. Aí, tira quando o lixo vem no lixeiro. Então, eles falaram... Eles começaram a dizer, tirem tudo do caminho. Porque se realmente o furacão for dessa potência que eles estão esperando, o perigo de você quebrar, do vento jogar essas coisas nas suas janelas e machucar alguém é grande. Então, aí, começou a ficar mesmo preocupante. E a minha chefe decidiu deixar a gente embora duas horas da tarde, na quinta-feira. A gente veio pra casa. Meu marido tava de folga nesse dia. Ele foi ao mercado, comprou as coisas que estavam precisando. O mercado ia fechar às quatro horas. Só ia abrir de novo no sábado. Se as coisas estivessem boas, né? Porque, geralmente, quando acontecem essas coisas, pode ficar semanas sem energia. Então, a gente correu. Ele comprou tudo que tinha que comprar. A gente veio pra casa, beleza. E aí, os ventos foram aumentando. Os estivus foram aumentando. Sendo que ele ficou tranquilo. Meu marido, inclusive, foi até pra academia. Até falei com as meninas do grupo lá. Que eu fiquei chateada que ele saiu pra academia. Que eu fiquei preocupada. E também porque eu fico com medo, né? Afinal, ele ia ficar sozinha em casa. Mas, enfim, foi só uma hora, então. E não tava tão forte ainda. Mesmo assim, como é que pode academia aberta no meio do furacão? Enfim. Aí, mas tava aberta mesmo. Aí, ele foi, beleza. Passou. Aí, ele veio pra casa. Eu fiz janta. A gente comeu. E isso, minha filha, gordice, rola na toa, né? Já que você sabe que você pode morrer amanhã. Mentira. Você vai comer tudo gordo, né? Então, eu comprei sorvete, comprei chocolate, comprei não sei o que, comprei não sei o que lá. E tudo pra gente encher o botico de coisa gorda. Aí, beleza. Aí, passou. Fomos dormir. Eu, minha filha, numa ansiedade do caramba pra ver mesmo se realmente o que tava acontecendo e poder, né? Voltei que a minha bateria tinha acabado. Aí, eu, em todo momento, né? Acompanhando no telefone. Porque tem aplicativo já pra você acompanhar como tá o andamento, onde for a cantar, nananã. E aí, eu, no meu telefone, em todo momento. Vou botar até as fotos aí pra vocês da transição. Eu ia printando, né? Pra mostrar pra minha família. Tá. E nesse momento, todo mundo, né? Mandando mensagem pra mim, as meninas do grupo mandando mensagem. Todo mundo preocupado. Minha mãe também, meu pai, minha família. E eu comecei a fazer lives no Facebook. Eu tenho Facebook, gente. Sendo que eu uso meu Facebook mais pra falar com a minha família, com os meus amigos do Brasil mesmo. E aí, eu comecei a fazer lives. Pra deixar minha mãe, minha irmã, meu pai, minhas avós, tal. Mais calma. Então, dizer que eu tava bem, tal. E aí, beleza. Isso foi o quê? Isso foi... Eu falei que acordei cedo, né? Acordei, acho que, seis horas da manhã na sexta-feira. E aí, eu acordei já procurando já... Aí, já procurando já. Foi ótimo. Eu já procurando as notícias pra ver se ele tinha diminuído a potência, nananã. E realmente, ele diminuiu de quatro pra três, né? Na escala lá dos furacões. E aí, eu fiquei mais calma. Mesmo assim, três ainda era perigoso. Então, na sexta-feira, a gente ficou de molho aqui. E os ventos começaram, minha filha, a botar uma... Um pedacinho do vídeo aí, pra vocês verem que eu saí em um momento que eu achei que tava mais seguro. Afinal, já tinha diminuído um pouco. Pra mostrar pra vocês como é que tava, né? Pra ver, olha, como é que tá o vento, olha. Tá tudo suja. Caiu o galho de árvore ali. Esse galho também tá pra cair. Olha, como tá aqui o vento. Pra ver. Mais. Acho que ali tem um carro da... Tão ajudando ali, acho que o árvore caiu. O lago, não sei se dá pra ver o lago. Vou botar um zoom aqui pra você ver. Mas o lago tá bem... Bem... É... Mas fala, mexido, né? Queria o lago. Mas é só isso mesmo, sabe? Não tem nada de mais. Se você dá pra ouvir o vento, é tão forte que é. As árvores, como é que estão. Dá pra ver mais pelas palmeiras, né? As palmeiras estão quase aqui prontas. Olha lá, daqui também dá pra ver o lago, ó. Onde é que o lago tá? Acho que caiu uma árvore ali. Por isso que eles estão ajudando. Esse galho aqui também caiu. Aqui atrás do meu quintal. Tá vendo? Tá cheio de galho aqui. Olha o vento aqui, como é que tá forte. Nossa, agora apertou. Tá vendo como é que tá? O meu quintal tá cheio de pedaço de galho também, ó. Quebrou uma árvore ali. A mão tá muito errada. Tá tudo bem. É só esse... Uuuuuh! Esse vento. Nossa! Caraca! Só esse vento mesmo. Uou! Mas tá tudo bem. Tá vendo? Como é que tá o chão? Cheio de pedaço de árvore. Graças a Deus, essas árvores estão firmes. Então, até agora, não caiu nada grande. Entendeu? Essa é só o medo mesmo. A gente quer ir comprar uma árvore e machucar alguém, né? Olha lá o lago, como é que tá. Bom, é isso? Aí parece que vai chover, ó. Tá vendo? Mas já parou agora. Olha como é que tá a casa do vizinho. Um pedaço de árvore, tudo quanto é canto. Mas tá bom. Tá tranquilo. Agora só isso tá bom. As minhas pombeiras também. Acho que daqui a pouco vou perder uns galinhos delas. Mas só isso. Ali é o repórter internacional ali, ó. Ali. Correspondente. Então é isso. Mas tá tudo bem, tá? Pode ficar tranquilo. Tá só ventando bastante. Mas é só isso mesmo. Não tá rolando mais nada, assim, de mais intenso, não. E aí, depois disso, diminuiu. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí, no final da tarde, eu tava mais calmo. Mas a destruição aqui foi só a mesma, assim. Galhos de árvore, sabe? Eu fiquei sem energia mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E foi isso. Assim, não ficou uma coisa tão forte porque ele veio perdendo a potência, né? Enquanto ele chegava aqui onde eu moro, perto de Orlando. E aí, quando ele passou pela gente, ele já passou mais perigoso, né? Então ele fez bastante estrago aí na Geórgia, nas Carolinas, né? A Carolina do Sul e Carolina do Norte. E foi indo até, eles estavam até com a especulação de que ele voltaria pra Flórida depois que ele passasse pela Carolina do Norte, né? Mas, graças a Deus, ele continuou subindo e foi, e sumiu. Mas foi perdendo também a potência, de acordo com como ele ia subindo, né? O país. Mas, tô bem, graças a Deus. Foi assustador, sim. Mas foi, graças a Deus, ele perdeu a potência suficiente pra deixar todo mundo seguro. Teve muita gente sem luz. Inclusive, a menina do meu trabalho disse que até ontem ela tava sem luz. Mas, graças a Deus, na minha área, eu só fiquei uma hora e meia. Ficou tudo bem, graças a Deus. Todo mundo foi pro trabalho esse sábado. Parece até que era mentira. O céu azul, passarinhos cantando, como se eu tivesse inventado tudo. Graças a Deus que eu filmei, afim, eu tenho uma prova, né? Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Tudo mundo bem, graças a Deus. Eu convido aí o pessoal que assiste, mas que ainda não é inscrito, a se inscrever, né? E me acompanhar nessa jornada maluca, que é a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, um beijo. Eu também, é a minha vida de tentante. Então, um beijo pra todo mundo, né? E a gente fica aí no próximo capítulo da minha novela, que é a minha vida. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!